Música Colégio São Miguel Arcanso, reenrela oção, indemnização, ruriconstrui, escola FON Rafaim Governo, sovo, escola São Miguel Arcanso, foi na Laisne, fundador da escola Armindo, Cristina Caetano, Rattete Construção na escola FON, se reenorçamento, indemnização, nebema governo, atufou, escola referê Orçamento, indemnização, compensação, edifício afetado, agora parte do governo, lixo obras públicas, se processou o pagamento E a mim, a lona completa documentos, a espera que a liga, orçamento, compensação, tamame na conta bancária Amei, me a autouriza a la mobilização para a sambar individualmente sob white Amei, a lona�, a falara, a reconstrução FON, colega un Markkamp Assembly, responde para a necessidade de educação Se vai mudar de problema e a colega estamos mi sigindo Tu ir professor na Estudante Sira dá dáu na processos de aprendizagem ló jagden Sam bank, mais bem, dáam na rumo, máquina, já dia estrada, barulho, o LGBTQIps o processo de aprendizagem. O projeto de estrada O projeto de estrada responsabiliza a companhia Zonize, no daudoune estudante e escola refere a moto Crijunida Resin, composto ensino secundário geral, ensino técnico vocacional, nomás ensino básico. Felicia Fonseca, benvinda Ximénez, GMN.